Nesse momento de euforia, você ficou mais, vamos dizer, ativa? Mais amorosa, mais ainda. Tipo, mais elétrica, né? Mais elétrica. Você sentiu que estava diferente? Eu senti, mas eu achava que eu tinha mudado para melhor. E eu queria continuar sendo aquela versão da Sandra. Sim. Aquela que não reclama, que não murmura. Estava bom demais para ser verdade. Infelizmente. Que coisa, desculpa a gente brincar, mas é para dar uma relaxada. Sim.